Ae rave das favelas, brabo de verdade em, brabo de verdade em No toque da produção antes de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Olha só piranha, joga pro meu ponte É o Henrique de São Mateus na cachorra do couro Come, come, come Na cachorra do couro Come, come, come Na cachorra do couro Come, a cachorra do couro come Joga o bucetão em cima do sujeito homem Joga o bucetão em cima do sujeito homem Vem com a buceta e pop Vem com a buceta e pop Vem com a buceta e pop Pop, 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 pop Vem com a buceta e pop No toque da produção é o de Henrique de São Mateus? Sai da frente que o trem vem vindo Olha só piranha, joga pro meu ponte É o Henrique de São Mateus na caixorra do couro Come, 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 na caixorra do couro Come, come, na caixorra do couro Come, come, na caixorra do couro Joga o bucetão em cima do sujeito homem Joga o bucetão em cima do sujeito homem Vem cá bucetar e pote Vem cá bucetar e pote Pote, 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 pote Pote, 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 pote